E o pastor Silas Malafaia resolveu desabafar e dizer tudo o que pensa sobre a CNN Brasil. O Silas Malafaia rasgou o ferbo e detonou tudo. Realmente, pé de pano, não teve papas na língua. Podemos ver aqui, segundo reportagem do site Pleno News, que diz o seguinte. Malafaia defende Alexandre Garcia e chama a CNN de lixo. Não falou mentira não. É verdade, pé de pano. Aí, fala mais aqui. Pastor se manifestou por meio de uma rede social no sábado. Aí tem a foda dele aqui totalmente indignado e também tem um print da mensagem dele que disse o seguinte. Alexandre Garcia, você é o cara. A sua dignidade, integridade e honestidade não pode ficar à mercê do lixo jornalístico que é a CNN. Jornalismo parcial e medíocre. A imprensa chegou no fundo do posto da ética e da moral. Não querem dar notícia, querem manipular as pessoas. É um tipo de jornalismo inescrupuloso. Assim, pé de pano, o Silas Malafaia saiu em defesa do Alexandre Garcia, rasgou o verbo e disse tudo o que pensa. Mas e você que assiste o vídeo? Qual a sua opinião sobre o que disse o Silas Malafaia da CNN Brasil? Deixe sua opinião aí nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Deixem o like e ativem o seu... Isso eu não vou admitir. É isso aí, faz com o pé de pano, disse. Muito obrigado. Capão.